E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy E antes de começar esse vídeo, eu não quero te pedir nada, eu quero te agradecer por termos chegado aí na nossa meta de 5 mil inscritos Isso mesmo, chegamos lá na meta, chegamos e passamos, já estamos aí com mais de 5.100 inscritos Então meu muito obrigado aí a todo mundo que tá junto comigo desde o comecinho do canal Lá em setembro de 2016, mais ou menos, que eu gravei o primeiro vídeo Foi um vídeo do R2D2 mostrando uma customização aí, deixando ele com uma cara meio de antigo Ele tá ali na minha estante, ele fica ali, o R2D2 E na época eu mostrei aí como que você podia fazer uma customização com ele De lá pra cá já fiz review, já fiz montagem de Lego, já fui pra evento representando a Esfera Toy Também já fiz tutoriais, viagens, enfim, vocês já viram muitas coisas aqui no canal Então meu muito obrigado a todos vocês que têm compartilhado esses momentos junto comigo E também, meu muito obrigado a todo mundo novo que tá chegando aqui no canal Graças a um dos vídeos recentes, a gente deu esse boom aí e conseguimos chegar à meta de 5 mil inscritos Que foi aquele vídeo de Luca no McLunch Feliz, os bonecos novos da coleção de junho no McLunch Feliz Então, meu muito obrigado aos novos inscritos e meu muito obrigado em especial a Disney, ao McDonald's E também ao querido Mickey Mouse, que é o tema do nosso vídeo de hoje Mas antes da gente falar desse boneco aqui, vamos deixar a próxima meta Eu falei que não ia pedir nada, mas realmente não vou pedir, só vou fixar aqui a nova meta A nova meta é de 10 mil inscritos Se cada um trouxer um inscrito, logo logo essa meta já tá batida e a gente já coloca a próxima Quem sabe até o final do ano, não sei né, estamos sonhando alto, mas não custa nada sonhar né Então agora vamos falar sobre o vídeo de hoje Este Nendoroid, que alguns meses aí, acho que no comecinho do ano que eu fiz essa notícia aqui no canal pra vocês Sobre o Nendoroid do Mickey Fantasia Um dos primeiros filmes da Disney aí que tivemos com o Mickey Mouse e tal Eu acho que é da década de 40, se eu não me engano, esse filme fantasia Agora eu trago pra vocês este boneco especial Nendoroid, direto do Japão hein Não tava recebendo nada do Japão, mas graças a uma grande aventura que essa caixa passou aqui Ela chegou nas minhas mãos em menos de um mês do lançamento dela lá no Japão E agora fazendo a nossa introdução tradicional do canal Neste vídeo eu trago pra vocês o Mickey Fantasia Nessa versão espetacular da linha Nendoroid E vocês vão ver essa figura junto comigo agora Já respirando fora da caixa está aí o Mickey Fantasia E é nessa versão Nendoroid, uma versão maravilhosa E olha só quanta coisa linda que veio dentro dessa caixa aqui E vamos começar aqui vendo o Mickey O que que veio com ele né Veio aqui o seu chapéu de mágico Veio este par de mãos aqui abertas Também veio este outro par de mãos aqui Com uma mão espalmada e a outra com o dedinho apontando Meio que soltando a magia Essa mão aqui com o dedinho apontando Serve pra você acoplar essa magia aqui na pontinha do dedo Você coloca aqui na pontinha E aí ele usa os seus poderes mágicos Também vem este par de braços aqui ó Com duas mangas, o braço e também com um par de mãos cerradas Um rosto extra com uma carinha meio que assustado Ou meio que impressionado A vassoura encantada aqui carregando dois baldes de água E também aquele pico de pedras onde o Mickey sobe lá no topo né Pra aprontar várias tretas junto com essas vassouras encantadas E muita água E agora vamos ver aqui as articulações ou movimentações Como eu costumo dizer pra vocês na linha Nendoroid Mas aqui de fato tem articulações ó Aos bracinhos você consegue esta movimentação com eles Também gira o total Isso porque normalmente as partes dos Nendoroids soltam todas tá Mas aqui no caso ó realmente existe essa articulação Tem um joint ali que faz essa articulação Assim como também faz aqui nas mãos do Mickey ó Você consegue girar e também inclinar ó Aqui na cabeça você consegue inclinação e também giro total O chapéuzinho ele solta né Mas não tem muita lógica você usar o seu Mickey sem o chapéu e sem as orelhas né E por soltar você também consegue deixar o seu Mickey meio que com as orelhas inclinadas pra lateral Mas também não adianta você inclinar muito Senão fica esquisito né Você deixar o seu Mickey dessa forma né A cintura aqui é fixa Aqui nas perninhas ó Você tem uma leve movimentação pra frente e pra trás Aqui nas perninhas ó Tem uma leve movimentação pra frente e pra trás Também tem giro Aqui nos pés também tem giro Um leve giro pra um lado e pro outro E na pontinha do sapato ó Tem essa dobrinha Aquele par de olhos que eu mostrei pra vocês ó Vocês conseguem fazer a mudança aqui por dentro ó Você tira estes olhos e aí você pega e pode colocar outros Olha aqui Aí você pega aqui Coloca a cabeça do Mickey de volta no lugar Põe o chapéuzinho E olha só agora a gente tem o Mickey olhando pra cima Além disso você também pode trocar o rosto do seu Mickey né Você desencaixa aquela parte da frente Encaixa esta outra cabeça extra aqui E aí você tem o seu Mickey com cara de espantado De assustado, impressionado, enfim Depende da situação ou da cena que você vai colocar o seu Mickey Aqui temos o Mickey usando seus poderes mágicos com a ponta dos dedos E olha só o acabamento dessa figura aqui Muito bem pintada, muito bem detalhada Aqui no chapéuzinho as estrelas, a lua Aqui na roupinha dele com dobras Com esse caimento aqui atrás, aqui no sapatinho também Dá uma sensação aí de que essa figura realmente tem vida E agora um pequeno comparativo entre o Mickey Fantasia e o Mickey Steamboat Willie Ambos da linha Nendoroid Olha só a diferença entre uma figura e a outra O Mickey Steamboat Willie tem um visual mais antigo né Até porque é o primeiro Mickey de todos Enquanto isso o Mickey Fantasia já tem os traços um pouco mais parecidos Com aquela imagem que fica no imaginário aí De todo mundo que conhece e ama o Mickey Mouse E agora mostrando aqui pra vocês as movimentações da vassoura encantada Aqui os baldes você tem essa movimentação E também você consegue movimentar as alças assim ó Pra dentro ou pra fora Os bracinhos também tem movimentação ó Pra frente e pra trás E além disso também tem o giro total aqui no cabo da vassoura E olha só o detalhezinho aqui dentro do balde Vem água translúcida Espetacular, muito bom mesmo E agora vendo os detalhes desse pico de pedras Que veio com esses efeitos de água aqui na parte de baixo Tá muito perfeito E principalmente perfeito pra quem gosta de fotografar figuras Pra fazer muitas fotos daquela sequência clássica Em que o Mickey está aqui na ponta desse pico de pedras Invocando seus poderes mágicos E mostrando aqui pra vocês o tamanho médio desse Mickey Ele tem mais ou menos aí uns 11 ou 12 centímetros Entre a pontinha do sapato E também a pontinha do seu chapéu mágico Então tá aí essa figura maravilhosa do Mickey Fantasia na versão Nendoroid Um dos Nendoroids mais lindos que eu já mostrei pra vocês aqui no canal Completíssimo como vocês puderam ver Vem até com a vassoura mágica carregando os baldes de água Então hoje não é nota 10 é nota 1000 aí pra Nendoroid Com este Mickey Fantasia E mais uma vez meu muito obrigado a cada um de vocês aí Que ajudou o canal a chegar a nossa meta de 5 mil inscritos Muito obrigado a todo mundo que já está com o canal desde o comecinho Quem chegou depois Quem tá chegando agora Então meu muito obrigado a cada um de vocês E logo logo vamos chegar na próxima meta Que a gente colocou hoje nesse vídeo aqui De 10 mil inscritos Então bora correr atrás dessa meta Então é isso Se você gostou desse vídeo Senta o dedo no joinha Também se inscreve no canal se ainda não é inscrito E também aproveita e ativa o sininho Valeu pessoal e até a próxima E aí E aí E aí